Fala galera, estou aqui hoje com um controle arcade modelo Gênesis, na versão dual. Esse controle é do Júlio César. Júlio César entrou em contato comigo, pegou meu WhatsApp através de um vídeo aqui do YouTube e pediu para mim fazer para ele um tema personalizado. Ele queria uma arte do God of War. Então está aqui, eu fiz para ele. Como vocês podem ver, a parte de cima acompanha, a parte da frente, da arte aqui, todo recortado. E esse controle dele é para o Xbox 360. Então ele funciona aí no Xbox 360, funciona no Raspberry Pi e funciona também na Smart TV ou Android. De repente você tem um emulador aí que quer usar, jogar ele no tablet ou alguma coisa assim. Porque hoje você tem como pegar o celular, fazer o stream do celular para a sua TV e jogar esse emulador. Então esse aqui também funciona e vai precisar só do adaptador de micro USB do cabo USB. Bom, então vamos lá. Como é padrão aqui, todos já sabem. Vamos fazer um testezinho básico aqui. Calma aí que você vai ficar só batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Calma aí que você vai ficar batendo não, rapaz. Bom, é só uma pequena demonstração aí Do controle funcionando Agradeço ao Júlio César aí pela compra Agradeço a vocês que estão assistindo o vídeo Aquele abraço, valeu! Agradeço ao Júlio César